Olá pessoal, estamos aqui de volta a nossa questão de número 7 do nosso simulado para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul junto com o CPC Concursos e com a Folha Dirigida, aqui é o professor João Antônio, um prazer estar de novo com você espero que as questões estejam sendo de grande valia, estejam ajudando você a estudar para essa prova e nós vamos aqui para mais uma questão, questão número 7, certo? Deixa eu tirar aqui, questão número 7 é o seguinte, observe a figura a seguir que mostra um trecho da janela do Windows 7 mostrando o menu de desligamento do computador presente no menu iniciar nós temos aí uma janela do Windows 7, acerca das opções mostradas nessa imagem é incorreto afirmar que vamos procurar a incorreta, certo? Então letra A os comandos bloquear, reiniciar e suspender desligam o computador não, com certeza não, então nem bloquear desliga o computador, nem reiniciar desliga o computador nem suspender desliga o computador aliás, desculpa, o reiniciar ele desliga o computador sim, certo? o reiniciar ele desliga, porque a função do reiniciar é desligar o computador e logo em seguida automaticamente religar o computador portanto, essa é a única das três opções que desliga efetivamente o computador bloquear apenas bloqueia a tela, bloqueia o uso do computador exigindo uma senha para sair e o suspender mantém o computador em baixo consumo de energia o suspender ele desliga algumas partes desnecessárias do computador algumas partes que não são essenciais como disco rígido, monitor, algumas coisas são desligadas outras são mantidas ligadas porque o computador é mantido ligado o suspender faz o computador entrar em modo de baixo consumo apenas o essencial é mantido ligado, ok? portanto, a resposta já é a letra A ela já está falsa, ela é a que a gente está procurando vamos ver as demais letra B apenas os comandos desligar, reiniciar e hibernar desligam o computador correto apenas essas três o desligar desliga de vez o reiniciar desliga e religa automaticamente logo em seguida e o hibernar, ele salva o conteúdo do que você está mexendo na tela salva num arquivo no disco para você poder desligar o computador e então quando você o religar o computador volta exatamente como estava no momento que você hibernou então os três comandos eles realmente desligam o computador isso está certo a letra B diz que o comando reiniciar desliga o computador e logo em seguida o religa ok, isso está certo também todas as outras estão certas, a gente já deduziu isso a letra D diz o seguinte o comando hibernar salva o conteúdo da memória RAM no disco criando um arquivo de recuperação depois disso desliga o computador esse arquivo de recuperação não recebe esse nome embora a definição não esteja errada o nome é arquivo de hibernação o nome oficial é arquivo de hibernação mas para que serve um arquivo de hibernação? quando o computador é desligado ele desliga mesmo aí quando você vai lá e religa ele, aperta o botão para religar ele volta com as mesmas janelas abertas mesmas janelas abertas porque esse arquivo de hibernação é uma cópia de como estava a memória do computador a memória RAM do computador com todo o conteúdo ela é copiada num arquivo no disco o micro é desligado e aquele arquivo no disco vai ser lido para apresentar novamente a religação as janelas que estavam abertas na hora do desligamento ok? portanto a letra D está correta eu não vou dizer que é exceto pela palavra recuperação o termo não está errado o nome correto é hibernação mas ali é um arquivo para recuperar exatamente o estado do seu computador como ele estava o comando bloquear não desliga o computador mas exige a apresentação de senha para poder utilizá-lo ok? quando você bloqueia a tela quando você manda bloquear a tela bloquear o computador ele apenas apresenta a tela de desbloqueio que é para você, usuário, acionar a sua senha para desbloquear aproveitando aqui para que você possa bloquear a tela você pode usar aquela tecla do logotipo do Windows está horrível, eu sei e a tecla L certo? então, letra L tecla do Windows, letra L isso é a tecla do logotipo do Windows com a letra L a gente costuma usar na prova a expressão tecla Win L pronto, Win L segurou a tecla Windows apertou L você está bloqueando a sua tela bloqueando o seu computador ok? lembrete dado a gente se vê então na nossa questão de número 8 última questão da minha participação eu vejo vocês daqui a pouco um abraço até lá